Ó, uma sobremesa pra quem vai emagrecer, né? Emagrecer, porque a gente precisa emagrecer. Ó. Vou fazer uma gelatina aqui, ó, com leite. Pra você beber, pra você ficar sem fome. Olha, eu fiz uma coalhada. Uma coalhada aqui, ó, colocou gelatina. Pra poder comer, pra não sentir fome, pra emagrecer. Vou fazer com medo de emagrecer agora, ó. O que vocês acham? Muito bom. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.